A Mangueira é meu cenário, é uma beleza que a natureza criou Um morro com seus barras, com onda e cinco A tradição não acaba, a tradição não pode acabar Tudo aqui é liberado, entendeu? Nós só procuramos também botar, assim, botar uma disciplina em quem não é disciplinado Uma batida aqui, um sample aqui, um efeito aqui Oi samba, não boa, mas eu queria bem melhor Oi samba, não boa, mas eu queria bem melhor Passou, vem cá, cadê o passarinho? O passarinho, o passarinho E os felizes? Tudo é papai Com todo o degrau de obstacularidade que a gente tem Mas a gente ainda consegue um espacinho pra felicidade E tudo na letra do samba É porque a mangueira é quente Com garra meu, com coração mesmo, lesão mesmo Acabou Se demorar mais, você esmanhece aqui Ninguém vai embora, porque a história nossa Cada dia, cada minuto e cada hora vai ter um pedacinho de história Ninguém vai embora, porque a história nossa Ganha que eu, sabe? É a verdadeira não, não é? ÀS jotka, cada um pedacinho de história Com o pedacinho A marrieda é a família Que era um pedacinho de câncer E o pedacinho de trama É a família É a família É a família Eu